Olá, seja muito, muito bem-vindo ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. E a mensagem que você vai ouvir a partir de agora foi canalizada por Christine Day e diz o seguinte Amados, nós os saudamos. Tudo foi lançado. Há um processo de nascimento de formações ambientais sagradas abrindo-se dentro de sua terra. Há uma vasta luz, como uma rede que foi lançada em todo o planeta, forjando uma ressonância energética mais elevada em todo o planeta e abrindo um realinhamento divino de estruturas sagradas a serem manifestada deste universo residente para a Terra. A expansão vibracional do núcleo magnético está mudando mais uma vez, trazendo uma aliança de ressonância mais alta para se formar entre o plano terrestre e este universo residente. A consciência de Deus universal foi habilitada a se alinhar dentro das estruturas sagradas de seu planeta, criando um reforço e um laço energético multidimensional essencial com a Terra pela primeira vez na história do planeta. Este alinhamento que foi forjado é diretamente responsável pela expansão da luz que está atualmente lançando cada um de vocês individualmente em um nível superior de ressonância sagrada do eu. Esses realinhamentos se formaram como parte de um acontecimento predestinado, permitindo uma rápida mudança de consciência para todos que estão prontos para serem lançados nos elementos sagrados do lar. Este tempo de revelação está para aqueles de vocês que escolheram se realinhar mais uma vez ao estado puro de liberação e verdade que existe dentro de seus corações. Bençãos os pleiadianos. À medida que as energias da ascensão se intensificam, é comprovado que nós passamos pelo vórtice de compressão do contínuo espaço-tempo linear para o vácuo do espaço. Nós vivemos em um universo vibracional e nós estamos sentindo a expansão dessa compreensão pulsante nos níveis mais profundos e mais elevados, tanto internos quanto externos. E através dos movimentos astrológicos atualmente lá no céu, toda essa energia que acontece lá em cima e nos planos sutis refletem nas nossas vidas de forma individual e coletiva. E tudo isso mexe muito mesmo com as nossas vidas, pessoas abalando as estruturas emocionais e algumas pessoas estão passando por fortes e intensas desconstruções de saúde, financeiras, relacionamentos e ficam paralisadas sem saber o que fazer. Alguns estão carregando ao longo de um tempo uma cruz tão pesada. E a minha pergunta para você hoje é por quanto tempo mais você vai ficar carregando essa cruz? Talvez você deva estar passando por desconstruções em seus relacionamentos, sua saúde, finanças, família, enfim. E eu tô aqui para te dizer que você não é o único ou a única, nem o primeiro ou a primeira a passar por tudo isso. E a minha segunda pergunta para você é por quanto tempo mais você quer ficar paralisado ou paralisada, sofrendo, pensando, pensando, remoendo os pensamentos sem nada acontecer? Eu sempre digo, né gente, que Bob Proctor diz que o pensamento é mais rápido que a velocidade da luz 353 milhões de vezes. E Greg Brandon diz que o coração é o maior condutor bioelétrico e biomagnético do nosso corpo. Estudos apontam que o nosso coração tem cerca de 5 mil neurônios a mais do que o nosso cérebro. Então ele é 5 mil vezes mais potente, né, que o nosso cérebro. Então pensa comigo. Se isso acontece, olha o poder que a gente tem nas nossas mãos e que muitos ainda não sabem usar de forma eficiente, com sabedoria. Ficando presos em todo esse movimento mundial focados nas notícias negativas que fazem potencializar essa energia de forma coletiva. E quando você olha para isso e obtém o conhecimento, você acorda e percebe o quanto essa matrix é negativa. E quando você desperta, você passa a ter fome, sede e quer saber mais como sair desse sistema e sente uma forte vontade de obter mais e mais conhecimento. A vontade de saber sobre suas origens, quem realmente você é e conecta com a sua essência verdadeira. Você sai dessa matrix e passa a conectar com a matriz divina, mudando todo o seu cenário de sofrimento e saindo dos ciclos repetitivos exaustivos. E quando você aprende a usar as suas ferramentas orgânicas interiores poderosas de forma consciente através do seu raciocínio, da sua intuição e da sua percepção, tudo se transforma. E se você quiser saber como tudo isso funciona de forma efetiva, chegou a hora de você sacudir a poeira e de se reinventar em uma nova versão, uma nova construção. E eu sei que não está sendo nada fácil para você nesse momento, mas eu te garanto que se você der uma oportunidade de fazer da sua vida um laboratório, passo por passo, através dessa experiência de usar as suas ferramentas orgânicas com sabedoria, você vai ter a chance de experimentar na prática o que esses grandes mestres nos dizem. E eu estou muito feliz de receber você aqui no meu canal. Eu me chamo Michele Vernier, para aqueles que não me conhecem, e foi exatamente isso que aconteceu comigo e foi exatamente isso que eu fiz e venho fazendo sempre. E é o que realmente deu certo para mim, que está dando certo para muitas outras pessoas e que talvez pode dar certo para você também. E se você sente no seu coração uma forte vontade de mudar, hoje eu tenho a honra de convidar você para uma jornada muito especial e inesquecível. E nós temos a oportunidade de expandir juntos. E como eu falei, eu me chamo Michele Vernier, eu sou terapeuta quântica multidimensional avançada, terapeuta holística em formação, reikiana, espiritualista e médium sensitivo. Eu sou criadora do canal SOS por Gaia, do programa para criadores de mudanças, meditação que inspira a vida, sou facilitadora de transformações usando a minha intuição, a percepção, a criatividade, oferecendo ensinamentos práticos e fundamentados, focada em ajudar pessoas conscientes, intuitivas e sensíveis a curar, prosperar e viver uma vida melhor. E hoje eu venho aqui para falar um pouquinho mais sobre a conexão Gaia. E o que é essa jornada de três dias que é inesquecível? Em uma vivência positiva com foco na expansão da consciência e autoconhecimento, é um momento único que vai levar você à conexão mais profunda de contato com a sua alma, seu corpo e o planeta. Nessa vivência presencial, que vai acontecer no Apple Resort Vila Aventura, você vai desfrutar de vivências no ao ar livre, conexões, palestras, yoga, bate-papo, momentos de relaxamento, bem-estar, trocas de experiências e muito mais. Coisas incríveis estão aguardando por você na Conexão Gaia. E junto comigo nessa vivência vão estar como convidadas especiais Marília Tozon, que é Head de Inteligência Emocional e Espiritual. Coach de Vida, ela é palestrante, ela encoraja pessoas a acessarem sua força interior e jogar luz naquilo que pode levar você adiante. E a Fátima Gosman, que é professora de Educação Física, Estrutora de Yoga, Integral, Hatha Yoga e Aleriquiana. E ainda, a gente vai ter mais um colaborador ou uma colaboradora surpresas. Juntos, nós vamos ajudar pessoas a despertar espiritual nessa transição planetária. Nós fazemos parte dessa consciência da nova era. Através dos meus vídeos no canal SOS por Gaia, altamente populares, você pode conhecer mais sobre o meu trabalho, nosso trabalho no canal, com mais de centenas de vídeos novos, especiais, toda semana, com conteúdos exclusivos, atualizações de energia, momento do reiki, online, cursos, palestras, enfim. E tudo isso ajuda você a navegar em uma vida guiada pelo coração, com a visão da sua alma, com clareza, capacitação e otimismo. Também eu oriento terapeutas, reikianos, profissionais da saúde, psicólogos, psicopedagogas, empreendedores, pessoas que buscam pelo autoconhecimento sobre como trazer os seus dons e os seus talentos ao mundo. Por meio da minha vivência online, nos programas de criadores de mudanças, tudo isso acontece de forma online. E a Conexão Gaia é um retiro maravilhoso anual que acontece presencial no Rio Grande do Sul, no Eco Resort Vila Aventura, em uma jornada inesquecível. Como eu falei, é uma imersão de três dias. em um melhor ambiente que conecta natureza com espaços multifuncionais. E o Vila Aventura, gente, oferece uma estrutura super especial, pensada com muito cuidado, muita dedicação e muito amor para oferecer a melhor experiência para vocês. Vai acontecer nos dias 11, 12 e 13 de novembro de 2022. E se você está preparado ou preparada para fazer essa jornada conosco, as inscrições estão abertas, é por pouco tempo, sim. Então, é só clicar no botão inscreva-se ou deixar o seu contato e saiba mais. As vagas, elas são limitadas. Pode fazer sua inscrição. É só acessar o nosso site conexiongaia.com.br ou clicar no link na descrição desse vídeo. Gratidão por estar junto com vocês. Desejo bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz A todos vocês, nossa amada Gaia, um beijo no coração e nos vemos em breve. Namastê! A todos vocês, nossa amada Gaia, um beijo no coração e nos vemos em breve. A todos vocês, nossa amada Gaia, um beijo no coração e nos vemos em breve.